Bem, agora vamos falar um pouquinho mais sobre saúde. Os barbeiros são insetos de hábito noturno que se alimentam de sangue. São encontrados em vários países da América do Sul e costumam viver em habitações, principalmente em casas de pau a pique. Confira uma reportagem sobre os barbeiros e sobre o trabalho que está sendo realizado aqui em Paracatu para combater esse danadinho. Os barbeiros são insetos hematófagos, cujos jovens e adultos, fêmeas e machos, alimentam-se exclusivamente de sangue de animais vertebrados. Vivem próximos à fonte de alimentos, escondendo-se em ninhos de pássaros, tocas de animais, copas de palmeiras e cascas de troncos de árvores. São insetos que, quando adultos, possuem asas e voam, podendo eventualmente sair da mata e adentrar quintais e residências. O que é a doença de chagas? Como ela pode ser transmitida e tem cura? Vamos descobrir agora. A doença de chagas é transmitida pelo barbeiro e, geralmente, tem seis espécies de barbeiro. O que a gente encontra muito em Paracatu é que está sendo o teatoma sórdida. Ele, geralmente, alimenta de animais e do ser humano. Encontra muito em chiqueiros, galinheiro, casca de pau, frestas da parede das casas. É uma doença que, infelizmente, já tirou muitas vidas, porque ela demora de se manifestar no corpo humano. E, tanto que as pessoas, geralmente, têm encontrado o barbeiro e têm tido uma dificuldade de identificar. Porque, geralmente, pega o barbeiro de uma espécie, achando que é da chagas, e demora em levar para a gente. Ou, quando o levam, já leva ele morto, onde não tem como fazer o trabalho no laboratório. A doença de chagas, geralmente, tem uma cura se você conseguir achar o barbeiro e levar para a gente e fazer o usão laboratorial até cinco dias. Porque aí entra com a medicação e, nisso, a pessoa consegue ter uma cura. Acima de um prazo maior, já o risco total de não ter mais cura. Os agentes da Unidade de Vigilância em Saúde visitam, diariamente, em média de 12 a 30 propriedades no combate do barbeiro. Eu acho bom fazer esse trabalho aqui, porque dá uma pesquisada, né, para ver se tem barbeiro, esses insetos assim. Eu achei bom. A gente pede ao morador para, quando encontrar um barbeiro, usar uma luva, caso não tenha luva, é uma sacolinha plástica, captura o barbeiro vivo, bota em uma caixinha ou próprio no saquinho e manda para a gente.